A pergunta do vídeo de hoje é simples, quanto gasta de energia para imprimir em 3D? Seja muito bem-vindo, o meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D diariamente nas minhas redes sociais, que você encontra o link na descrição. E uma das coisas que mais me perguntam lá é quanto que gasta imprimir em 3D, pelo menos com energia, e hoje estou aqui para te responder essa pergunta. Eu imprimi inúmeros triceratops, como esse aqui, em impressoras diferentes e usando filamentos diferentes, para ver quanto que cada uma dessas impressoras gasta imprimindo cada um desses materiais. Então, antes de te apresentar o resultado, vamos para a teoria, para você entender por que esses testes fazem sentido. Primeiro de tudo, algo que você precisa entender, a sua impressora gasta energia para aquecer a mesa, esquentar o bico e movimentar os motores. Resumidamente, isso tudo é controlado pela placa da sua impressora, que é alimentada por uma fonte de intenção. Ou seja, eu testei diferentes materiais, porque a fonte vai gastar mais energia para esquentar mais, ou seja, aumentar mais a temperatura ou menos. Então, essa é a primeira diferença entre os materiais. Só que algo que também é relevante nesse consumo é a temperatura do ambiente. Se você está num lugar mais frio, ou se você está em um lugar que, no momento, é inverno, vai gastar mais energia, afinal, a fonte vai consumir mais potência para sair da temperatura que está o ambiente até chegar na temperatura desejada para que essa impressão aconteça. Ou seja, você vai ver gastos diferentes dependendo da estação do ano ou na região que você mora. Uma outra diferença também é que, em diferentes locais do Brasil, é cobrada uma tarifa diferente de energia. Não adianta. Dependendo se você mora em São Paulo, Joinville, Salvador, enfim, qualquer cidade que você esteja, a companhia que fornece a eletricidade vai cobrar uma tarifa diferente. Algumas podem ser parecidas ou até iguais, mas não vamos assumir isso como uma regra. Então, eu estou baseando para esse vídeo a tarifa que é cobrada em Joinville, Santa Catarina, que é onde eu tenho feito minhas impressões. As impressoras que nós usamos nesse vídeo são uma A1 Mini, que é uma impressora super rápida, porém pequena, uma P1S, que é uma impressora super robusta da Bambu, e uma Ender 3 V3 SE, que é uma impressora mais de entrada, que é um modelo muito comum, ou, digamos assim, que é o mais parecido dos modelos mais comuns que a maioria das pessoas tem em suas casas. Então, ela vai dar um parâmetro legal aí das impressoras de entrada versus essas mais rápidas, qual que consome mais ou gasta mais energia. Dos materiais que testamos, está PLA, PETG e ABS, tirando a A1 Mini, que não imprime em ABS, não deu para a gente fazer esse comparativo nesse filamento específico. O último detalhe teórico é que, para fazer essas medições, eu usei esse dispositivo aqui, que ele é conhecido como medidor de consumo de energia, ou, tecnicamente, o wattímetro. Eu comprei no Mercado Livre e também posso deixar o link na descrição, caso você tenha interesse. Com as informações que eu estou deixando nesse vídeo, você não precisa fazer isso na sua casa, afinal, você pode fazer esse cálculo e já vai ter uma noção de quantos watts consome a impressora, mas, se você quiser fazer uma medição de consumo por uma peça específica ou você tem algum projeto, deixo o link aí para vocês também. Bom, galera, caso você tenha o seu wattímetro, até mesmo, para que fique claro como que nós fizemos esse teste, você precisa ter em mãos a sua conta de energia mais atualizada ou possível. Assim, você vai pegar o valor consumido em quilowatts horas e também quanto que foi cobrado para você. E aí, para você saber quanto que custa, você vai dividir esse valor pela quantidade de quilowatts consumidas. Aqui em Joinville, essa conta resultou em R$ 0,76 por hora. Agora, eu vou colocar isso aqui no meu wattímetro, ele nos dá essa opção de custo, assim ele vai saber quantos quilowatts o equipamento está consumindo, para saber quanto que é cobrado por hora naquele equipamento. O funcionamento é o seguinte, a gente vai apertar a função até que apareça essa opção aqui de custo, custo por quilowatts hora. E agora a gente pode configurar clicando e segurando, e agora você vai selecionar o valor que você vai calcular fazendo a divisão ali pela sua conta de energia. Aqui em Joinville, já sabe que é R$ 0,76 por quilowatts hora. Agora a gente coloca ali na segunda decimal. Está configurado. Agora é só ligar o aparelho na tomada. Então vamos à primeira rodada de teste que já trouxe informações que eu não esperava, já fui surpreendido usando o PLA nessas três impressoras. Começando pela Ender 3 V3 SE. Imprimindo em PLA, que quer dizer que a mesa estará em torno de 60 graus, e o bico em torno de 200. A gente gastou R$ 0,47 para imprimir esse triceratops. Essa impressão durou 5 horas e meia. Ou seja, o custo por hora imprimindo PLA numa Ender 3 V3 SE foi de R$ 0,09. Incríveis R$ 0,09 por hora imprimindo em PLA. Um outro detalhe importante que eu preciso dizer para vocês. As impressoras, elas têm um pico de consumo de energia quando elas estão na temperatura do ambiente e vão partir para o aquecimento. Porque ela está em 30 graus, por exemplo, ou está em 25 graus e tem que partir para 60 na mesa. No bico ela está em 25, tem que ir até 200. Esse pico vai fazer com que consuma muito mais. Depois que ela estabilizou, você vai ver que o consumo vai se aliando. Então ele gasta muito no início e depois estabiliza um pouco mais. A gente pode dizer que numa média, nessa conta que eu fiz, ficou em R$ 0,09 por hora imprimindo em PLA numa Ender 3. Na P1S, nós gastamos R$ 0,26 para imprimir o Triceratops. Aí vocês perguntam, Hugo, mas ela é muito maior, ela gastou menos? É porque ela imprime mais rápido? Lembre-se disso? Então foram 3 horas de impressão. Na Ender a gente demorou mais. O consumo foi maior também por isso. Na A1 Mini, surpreendentemente, o consumo foi muito parecido com a gigantona P1S. A gente gastou R$ 0,25 durante essa impressão e o tempo de impressão foi de 10 minutos maior. Então tipo, deu 3 horas e 10, 3 horas e 8 ali, aproximadamente. E a gente teve quase nenhuma diferença de consumo. As duas ficaram em R$ 0,08 por hora imprimindo em PLA de custo, para você poder imprimir. Eu achei isso muito pouco. Não sei o que você acha, já quero o seu comentário. É caro ou não é imprimir com PLA nas suas impressoras variadas? A gente ficou entre 10 a 8 centavos de consumo. Segunda rodada de testes, vamos falar agora do PETG. O que isso significa? A gente está em 80 graus, aproximadamente, na mesa. Numa Ender 3, a gente vai estar imprimindo entre 235 a 240 graus. Na Bambu, a gente vai estar entre 245 a 250. Mas falando especificamente da Ender 3, para imprimir esse Triceratops em PETG, nós demoramos 5 horas e 34 minutos, gastando R$ 0,56. Então demorou um pouquinho mais para esquentar e ela também consumiu um pouquinho mais de energia. Resultando num gasto por hora de R$ 0,10 por hora. Bem aproximado com o PLA, mas eu poderia dizer para vocês que no longo prazo, você vai ter um valor um pouco maior imprimindo com o PETG na Ender 3. Surpreendentemente, na P1S e na U-Mini, a gente não viu praticamente nenhuma diferença. Foram gastos R$ 0,26 para imprimir na U-Mini e na P1S gastou ainda menos. Talvez eu tivesse feito alguma impressão antes e ela não teve aquele pico inicial. Ela gastou R$ 0,23 na minha medição para imprimir com o PETG. Ambas também demoraram 3 horas para fazer esse arquivo. Não mudou o tempo de impressão com o PETG na P1S e nem na U-Mini. Rodada final de testes agora com o ABS, que é um dos filamentos aí que dá para você gastar mais energia, porque a mesa pode ir até 100 ou 105 graus de temperatura e o bico começa em 240 graus, em alguns casos até mais. Na P1S eu usei 250, vou imprimindo com esse filamento. A impressão na Ender 3 V3 SE, que é uma impressora aberta e para poder imprimir com ABS nela, a gente tem que alterar algumas configurações, aumentar a quantidade de perímetros, enfim. outros detalhes. Se você quiser um vídeo sobre dicas para imprimir em impressoras abertas com ABS, deixa nos comentários aí que eu trago para vocês. Mas foi uma impressão mais demorada. A gente levou 7 horas e meia para imprimir com um gasto de R$ 1,12. Foi a impressão mais cara que a gente fez na nossa rodada de testes. Na P1S a gente levou as mesmas 3 horas, consumindo R$ 0,28. O que nos resultou em um gasto por hora na Ender 3 V3 SE de R$ 0,15 imprimindo com ABS. E na P1S de R$ 0,10 também. Então, as conclusões são, não é tão mais caro assim imprimir com a impressora super rápida, porque provavelmente as impressoras da Bambu ou as outras máquinas mais avançadas têm um sistema de alimentação mais potente, com o que faz com que a gente tenha um pico menor ali no aquecimento, fazendo com que ela seja mais econômica no longo prazo. Enquanto imprimir com o filamento ABS é muito mais caro numa impressora aberta ou, diria, numa impressora como a Ender 3. Mas, ainda assim, o mais caro ficou em R$ 0,15. Imprimir com o PLA, por exemplo, ficou em R$ 9 por hora. Eu quero que você comente de novo se você achou que esses valores são aceitáveis, se é muito menos do que você esperava ou muito mais. Por exemplo, nesse Triceratops aqui, gastar R$ 1 para imprimir ele em ABS no total e nesse cara que é com o PLA, a gente gastou R$ 0,50. Na minha opinião, se for para falar de gasto de energia, compensa muito imprimir em 3D. Dá para fazer brinquedos muito mais baratos do que a gente encontra em shopping centers, que foi o episódio que inspirou esse vídeo. Quando a gente foi num shopping comparar o valor das nossas impressões com brinquedos que são vendidos lá. Se você ainda está aqui e não deixou o like nesse vídeo trazendo todas essas informações, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu espero ver você também nas nossas redes sociais. Tem link na descrição. Se agora você está convencido que impressão 3D é para você, não é tão caro assim, tem link na nossa descrição também para o nosso curso de impressão 3D, o método Impressão Sem Medo. Vai ser um prazer ter você como nosso aluno. No mais, espero ver vocês nos próximos vídeos. Valeu!